As tuas obras nos revelam o teu amor Do teu grande amor, do teu grande amor sem fim Do teu grande amor, do teu grande amor sem fim Do teu grande amor sem fim Vamos continuar, louvando a Deus, glorificando o seu nome Escuta só Esse Esse é pra mim É a minha vida É a nossa vida Escuta só Entre quatro paredes parei pra pensar Vi que o crime não compensa, melhor o vou deixar A escuridão da noite nos traz desespero Muitos não se contém, vão pras drogas se enganar Nos portões de ferros fica o isente nelas A escuridão da noite nos preparando o mundo Mas o crente em Jesus tem pra onde apelar O caminho para o céu não existe É só aceitar a Cristo e a tua vida mudar É difícil ser crente em uma prisão Foi ali Aleluia Aleluia É preciso ser crente em uma prisão Muitas Muitas vezes tão grande que eu até chorava Mas Jesus bem pertinho de mim Me falava Oh não temas meu cérebro Eu estou ao teu lado É difícil ser crente em uma prisão Foi ali onde Deus transformou Foi ali onde Deus transformou o meu coração O meu coração Me deu nova vida e os meus pecados Ele redimiu E hoje estou ao meu coração E hoje estou livre ao meu coração E hoje estou livre e louvando ao meu Salvador É difícil ser crente em uma prisão Foi ali onde Deus transformou o meu coração E hoje estou livre ao meu coração Me deu nova vida e os meus pecados Ele redimiu E hoje estou livre e louvando ao meu Salvador E hoje estou livre e louvando ao meu Salvador E hoje estou livre e louvando ao meu Salvador 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 Morais Morais Toda a juventude aqui Que eu convidei os 300 jovens Que vieram comigo, as pessoas todas Nós vamos repetir Aleluia Todo mundo de frente Até a juventude do Senhor Isso Depois não sai do lugar A gente vai cantar o outro hino ainda Há um motivo pra gente ser feliz Tendo a presença de Deus no coração Este vazio imenso que está sobre ti E esta angústia tão grande no teu coração Quantas pessoas que vivem no mundo a sofrer Que não se encontram com o dono da salvação Você precisa agora escolher O caminho da vida ou da perdição Esta alegria está em Jesus Foi Ele mesmo quem morreu na cruz Para salvar o mais vil pecador Desta angústia e toda dor Felicidade é a solução Para quem tem Jesus no coração Cristo Jesus quer te dar a salvação Aleluia Ele é o Salvador Ele é o maior transformador de todos os tempos Jesus Cristo de Nazaré Aleluia, Aleluia 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 Escura só Quantas pessoas que vivem no mundo a sofrer Que não se encontram com o dono da salvação Você precisa agora escolher O caminho da vida ou da perdição Esta alegria está em Jesus Foi Ele mesmo quem morreu na cruz Para salvar o mais vil pecador Desta angústia e toda dor Felicidade é a solução Para quem tem Jesus Para quem tem Jesus no coração Cristo Jesus quer te dar a salvação Esta alegria está em Jesus Foi Ele mesmo quem morreu na cruz Para salvar o mais vil pecador Desta angústia e toda dor Felicidade é a solução Felicidade é a solução Para quem tem Jesus no coração Cristo Jesus quer te dar a salvação Cristo Jesus quer te dar a salvação Cristo Jesus quer te dar A salvação A salvação Amém 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 Só no final é que nós cantaremos Não matem meus jovens Vamos deixar todo mundo aí sentado Não sai ninguém O anjo do Senhor está aqui E cada um que chegou até aqui nessa noite Vai sair daqui de forma diferente O nome do Senhor será glorificado Ainda que eu falasse Tal como falam os anjos Mas se não tiver amor E nada valerá E ainda que eu torri Todos os meus bens aos pobres Mas se não for por amor E nada valerá Só o amor supera o ódio E nos dá uma nova vida Pra no céu irmos morar O amor não se confunde Pois Jesus nos ensinou Que devemos sempre amar Nosso irmão Aleluia Quem ama cuida E ainda que eu deixasse O meu corpo ser queimado Mas se não tiver amor E nada valerá E ainda que eu torri Meus órgãos aos doentes Mas se não for por amor E nada valerá Só o amor supera o ódio E nos dá uma nova vida E nos dá uma nova vida Pra no céu irmos morar O amor não se confunde Pois Jesus nos ensinou Que devemos sempre amar Nosso irmão Coríntios 3 Coríntios 3 Oh amor supera o ódio E nos dá uma nova vida Pra no céu irmos morar Pra no céu irmos morar O amor não se confunde Pois Jesus nos ensinou Pois Jesus nos ensinou Que devemos sempre amar Nosso irmão Nosso irmão O nosso irmão O nosso irmão O nosso irmão No momento exato No momento mais difícil da minha vida Quando eu me desesperei Uma voz maior Ela bradou também do meu ouvido A voz maior A voz maior A voz de Deus Ela bradou no meu ouvido E disse Ainda há esperança Para a árvore Que se foi cortada Pois ao cheiro das águas Ela darão o seu redor E brotarão o seu sudo Bendito seja o nome do Senhor Você crê nisso? Aleluia Então por isso meu amado Levante a cabeça Vai em frente Escuta só Eu sei que é grande Os teus problemas Mas não é hora De você parar Levante a cabeça Meu irmão Não desvaneça Chegou o tempo De você cantar Pra tudo Ele tem a solução Não desanime Jesus vai te ajudar Vai te capacitar Chegou a hora de vencer Levante a cabeça Levante a cabeça Ninguém vai te atrapalhar Ninguém vai te atrapalhar Operando Deus Quem impedirá Quem impedirá Operando Deus Não adianta Não adianta Se Deus lhe chamou Se Deus fez promessa Se Deus fez promessa pra você Não se preocupe com o que vem lá na frente Vai em frente Vai em frente Estuda só Não desvaneça Chegou o tempo de você cantar Pra tudo Ele tem a solução Não desanime Jesus vai te ajudar Vai te capacitar Chegou a hora de vencer Levante a cabeça Não desista agora Não é hora de parar Se em frente, meu irmão Nunca se esqueça O que Deus te prometeu No tempo Ele cumprirá Quando a dor chegará Ele vai te ajudar Te dar forças pra vencer A tua luta vai ter fim Ninguém vai te atrapalhar Operando Deus Quem impedirá Quem impedirá Ninguém vai te atrapalhar Operando Deus Quem impedirá Quem impedirá Quem impedirá Aleluia Ninguém Aleluia Aleluia Eu me lembro muito De Caleno Depois de 40 anos De batalha E 40 anos De luta Já velho Cansado Ele disse a Josué Se precisarem de mim Estarei aqui disposto Para lutar E começar tudo de novo É isso que Deus quer de mim E quer de você Solução Anda triste Cabisbaixo Querendo uma direção E se buscar Ao Senhor Com fé e dedicação Ele enxugará Tuas lágrimas E alegrará O teu coração Não precisa desistir Jesus Cristo está aqui Vai te abençoar Agora Neste momento Não esqueça De levantar a cabeça Para receber Vitória Não precisa desistir Jesus Cristo está aqui Vai te abençoar Agora Neste momento Não esqueça De levantar a cabeça Para receber Vitória Aleluia Receba em nome de Jesus A unção de Deus A unção que caiu Sobre a minha vida Que essa unção Caia para o sobe A sua vida E a vida dos seus filhos Descuta só Se você buscar Ao Senhor Com fé e dedicação Ele enxugará Tuas lágrimas E alegrará O teu coração Não precisa desistir Não precisa desistir Jesus Cristo está aqui Vai te abençoar Agora Neste momento Não esqueça De levantar a cabeça De levantar a cabeça Para receber Vitória Não precisa desistir Jesus Cristo está aqui Vai te abençoar Agora Agora Neste momento Não esqueça De levantar a cabeça Para receber Vitória Vitória Para receber Vitória Para receber Vitória Para receber Vitória Vitória La 쓰러�المia Recebem o nome de Jesus Aleluia Aleluia Essa eu queria que todos ficassem de pé Vamos cantar comigo Essa é conhecida Essa faz parte da minha E da sua vida Essa música é terra Eu quero ouvir vocês cantarem comigo num só coro Isso para todo o Brasil e o mundo, velho